Música Shalom Alem Hoje a nossa paraxá, a gente se dedicou a fazer um comentário da paraxá A gente não gosta muito de falar em questões financeiras Exatamente por causa daqueles que interpretam mal Mas hoje a paraxá falava a respeito dessas coisas Mas a Raftará de hoje Ela fala de uma época futura Ela fala de um rebento que Brotaria do trono de Jessé Porque brotará um rebento do trono de Jessé E das suas raízes um renovo frutificará E repousará sobre ele o Espírito do Senhor O Espírito de sabedoria e de inteligência O Espírito de conselho e de fortaleza O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor E deleitar-se-á no temor do Senhor E não julgará segundo a vista dos seus olhos Nem repreenderá segundo ouvir dos seus ouvidos Mas julgará com justiça os pobres E repreenderá com equidade os mansos da terra E ferirá a terra com a vara de sua boca E com o sopro dos seus lábios Matará o ímpio E a justiça será o cinto dos seus lombos E a verdade o cinto dos seus rins Não resta a menor dúvida De que essa passagem faz menção de Yeshua O rebento de Jessé Aquele que há de se assentar no trono de Davi E a profecia Ela aborda duas fases A primeira fase da vinda de Yeshua Como servo sofredor Como o machia Ben Yosef E também a segunda parte Como Yeshua Ben Davi Que é quando nós teremos O cumprimento das profecias Que temos pela frente Yeshua mesmo Ele falou na sinagoga um dia Que ele esteve Que o Espírito de Deus estava sobre ele Ele falou Hoje se cumpre essa profecia O Espírito do Senhor está sobre mim E Yeshua Veio em cumprimento das profecias Seus discípulos ficaram incomodados E perguntaram a ele Lá no livro de Atos capítulo 1 Senhor é agora o tempo Em que restaurarás O reino a Israel É agora Yeshua disse Não vos convém saber os tempos E as estações Que o Pai Estabelece Pelo seu próprio poder Mas sereis minhas testemunhas Jerusalém Samaria Judeia Até os confins da terra É muito importante Eu tenho conversado com alguns Ahim A respeito Do nosso papel sacerdotal Quando a gente fala em nação Por exemplo Vamos supor Que nós vamos falar aqui Da nação inglesa Tem a rainha da Inglaterra Enfim Mas quando nós falamos A nação inglesa Nós estamos fazendo referência a quem? Quando falamos a nação Nós estamos fazendo referência A rainha? E a rainha não? Também A nação Não envolve só o rei A rainha Os governantes A nação envolve todos Todas as pessoas Daquele reino E se nós Ocupamos Esse espaço De nação sacerdotal Não substituindo Israel Já vamos deixar bem claro Mas como o ramo eleito De Israel Como a parte de Israel Como talvez Como ramos Enxertados em Israel No meio desses eleitos E nos tornamos Parte da árvore Da nação É o único jeito De ser nação sacerdotal É fazer parte da nação Tem jeito Tem um ditado que fala assim Sapo de fora Não chia Então Tem que ser parte da nação Se nós somos parte Da nação sacerdotal O que que é o papel De uma nação sacerdotal O que que é o trabalho De um sacerdote Sacerdote é aquele Que intermedia É o mediador No caso No caso da religião romana Por exemplo O que que o sacerdote Faz O padre Faz O padre vai lá Para o confessionário Ouve Os fiéis Contam para ele Os seus problemas E ele Supostamente Entendemos Que ele leva a Deus Esse é o papel sacerdotal Faz a missa Faz aquelas rezas É o papel de um pastor É um papel sacerdotal Intermediário Esse é o meu papel também Eu também faço Um papel sacerdotal De levar vocês Diante de Deus E trazer Deus Para vocês É uma ponte Mas nós estamos falando De nação Não estamos falando De líder De nação Então cada um de vocês É parte da nação sacerdotal E o que que você tem feito? Daqui a pouco vai terminar A Rávidalá? Você vai para casa, né? E quando que você vai aparecer aqui? Quando você vai aparecer aqui? Sexta-feira à noite Para o Kabbalat, né? Acabou? Só isso? Morreu o seu compromisso Você está aqui no Shabat Estamos terminando o Shabat Terminamos o Shabat Com a Rávidalá Aí você vai para casa O seu compromisso É sexta-feira à noite aqui, não é? E o papel sacerdotal seu? Cadê? Cadê o papel sacerdotal? Então nós estamos promovendo um trabalho Comecei com O Diego Nós estamos visitando Alguns movimentos aí No domingo Domingo eu pego Ele ou outra pessoa E nós vamos visitar um movimento Não para chegar lá e falar E abrir a boca Não, não Só para marcar presença Só Só marcamos presença E damos ali o telefone E criamos uma amizade Domingo passado Nós ganhamos um saco de batata, né? Um saco de batata Eu pensei que era brincadeira do pastor Não, você vai levar uma batata aí Falei, tá bom Levamos, né? Falei, quer dar batata para nós Daqui a pouco sai o Diego lá de dentro Do local Com um saco de batata Dos 40 quilos de batata, né? Ganhou um saco de batata de 40 quilos Falei, já compensou As visitas que nós fizemos hoje Nós visitamos duas comunidades cristãs Fomos numa O horário estava escrito Que começava às oito Chegamos lá, começou sete e meia Só pegamos a prédica Aí terminou oito e meia Aí fizemos aquela amizade boa ali O pastor veio e conversou com a gente Outras pessoas vieram, conversaram Nós já conhecemos vocês e tal A gente ia lá em cima fazer um almoço Para o pessoal no domingo de manhã Lembra que tinha um almoço aqui Para o pessoal, a comunidade Então, a gente tinha uma parceria, né? Ficaram felizes Saímos de lá, viemos caminhando a pé Aí vimos lá uma comunidade pequena Estavam naquela Na hora da pregação Falei, vamos chegar, Diego? Vamos, não vamos, vamos, não vamos Mas chegar no fim é chato Mas vamos chegar Chegamos Nos receberam, colocaram a gente lá na frente Ali na cara do pastor E quando terminou o pastor Vem nos cumprimentar E ali foi, deu muita conversa Termino o trabalho aqui Hoje nós vamos para casa Vamos voltar sexta-feira Não fizemos nada Não fazemos nada Para dar o nosso testemunho Não precisa falar A gente não abriu a boca A gente só Se for para você abrir a boca Você não está convidado para fazer isso, tá? Ah, eu só vou se for para eu abrir a boca Então você não vai Você vai estragar É só para marcar presença E fazer amizade Amanhã, se Deus quiser a noite Já estamos marcando outra já E se tiver mais gente que queira fazer esse trabalho Fala conosco A gente vai te dar o caminho Para você ser nação sacerdotal Porque o meu amigo Paul Wilber Falou que o povo é a nação Então, cadê o trabalho do povo? Mas Nós falamos, inclusive, desse reino Vindouro, né? Damos testemunho desse reino Todo sábado a gente canta aqui Que mitzion tete se torá Porque de sião sairá a torá A lei de Deus sairá Para todas as nações da terra Isso é uma fase do ministério de Yeshua Que vai se cumprir No reino messiânico Ou no reino Chamado de os dias do Mashiach Não é o Olam Rabah O Olam Rabah é depois dos mil anos Então, Yeshua recebe ali Uruar No ato da Tevilá dele Não é uma coisa curiosa? Vocês não acharam interessante? Que logo no dia da Tevilá de Yeshua Uruar Desce sobre ele E isso ocorreu de forma visível Através de uma pomba Um pombo Reposou sobre ele E uma voz foi ouvida do céu Que dizia Esse é o meu filho amado Em quem me compraso Tirou toda a dúvida de João Batista Que Yeshua era o Messias E Yeshua Desculpem Foi um homem que viveu a Torá Nunca Ninguém pôde acusar Yeshua De transgredir a Torá Foi um judeu Um profeta Exemplar Uma internauta perguntou para mim aqui Ela citou assim Que lá em Em Hebreus Fala que a lei foi Modificada Coisa assim Havendo mudança de sacerdócio Se faz necessariamente mudança da lei Mudou Para melhor A lei que não vinha sendo cumprida pelo povo Com o sacerdote Yeshua no poder Passou a ser obedecida pelo povo Houve mudança assim Para melhor Naquele tempo Um exemplo que Yeshua deu Yeshua falou assim Todo homem que olhar para uma mulher hoje Com intenção impura no coração Não é proibido eu olhar para uma mulher Não é proibido eu achar uma mulher bonita Mas é proibido eu cobiçar Eu desejar A mulher do meu próximo está proibida É pecado E quem faz isso Yeshua disse o que? Cometeu adultério E antes não Antes o adultério era só o ato consumado Um dia está cobiçando Está caindo de cobiça Que não era adultério Aí Yeshua fala Agora é Cobiçou Cobiçou Aí É até uma coisa interessante Que esse adultério é compartilhado Porque muitas vezes Essa mulher está vestida indecentemente Ela está no papel dela Iníquo dela De se vestir indecentemente E provoca cobiça Então ela leva para casa também o adultério Não é só o homem não O homem leva a culpa de adulto E ela leva a culpa de muitos adultérios Porque não foi só esse Ela leva a culpa também Por isso que a mulher deve se vestir com decência Para que isso não aconteça Se acontecer ela não teve culpa Porque ela se vestiu decentemente Mas Yeshua então ele aprimorou o cumprimento da lei Então Se na verdade o nosso povo O povo judeu Estudasse Yeshua Como um judeu Não visse Yeshua da perspectiva cristã Quer olhar Yeshua Através do que o cristianismo fala Aí não dá Mas se olhasse Yeshua Através da Torá Através de um comportamento judaico Iam ver que Yeshua preenche todos os requisitos E um deles é de ter nascido em Eretz Israel Em Belém Que muitos outros que se apresentaram como rabino Não nasceram nem em Israel E se apresentaram como Messias E Yeshua nasceu em Israel Então Yeshua Ele preencheu esses requisitos De Mashiach Ben Yosef Filho do homem Ben Yosef Filho do homem E ele virá agora como Mashiach Ben Davi Ele virá em glória Ele virá como rei Ele vai assentar-se no trono messiânico de Davi Na sua vinda Outro dia uma pessoa entrou em contato comigo Lá da Espanha Citando para mim alguns profetas Alguns profetas da internet Eu fui ver Eu já conhecia Eu conheço essa pessoa Essa pessoa está falando Olha só Essa pessoa comprou filtro Sabe esses filtros de barro? Antigamente a gente usava muito em casa Aqueles filtros de barro Ele comprou Porque ele disse que vem aí um período Que as águas vão estar envenenadas Então ele já comprou o filtro de barro dele Mas pregando isso na internet Pelo amor de Deus Faça o favor Então A vinda de Mashiach Está próxima É quando as nações se reunirem Contra Israel Acabou Não tem outro sinal O sinal é esse As nações se reunirem Enquanto Israel Esse é o sinal do fim Não existe outro sinal O resto é tudo especulação Essa questão aí Do anticristo Teve gente que já está achando Que o Bolsonaro é o anticristo É Bolsonaro Coitado do homem O homem Só porque ele gosta do povo judeu É o anticristo Estão achando que é o Bolsonaro já Era o Lula Agora é o Bolsonaro Não tem acordo Se é contra Israel É anticristo Se é a favor É anticristo também Não é Então É Não tem Anticristo já veio É profecia cumprida Já veio Anticristo já está aí Reinando há muito tempo Aí tem aquele da Os Illuminati Olha só Todo governo que é eleito na face da terra Foi o Illuminati que elegeu Que Illuminati História para boi dormir isso aí Tudo enganação Não tem Illuminati nenhum Imagina O Bolsonaro foi eleito Por uma Uma montagem política Que já ia eleger o Bolsonaro O que é isso? Foi eleito porque Fez um discurso que agradou o povo O país precisava de reformas E ele está tendo grandes dificuldades Em governar o país Porque É uma mudança Vamos dizer radical E você tem que trabalhar com Com os membros Do parlamento atual Que tem Muitos têm as ideias antigas Não tem nada a ver com Illuminati Que todos os governos do mundo São programados por uma Central dos Illuminati Sinal da vinda de Yeshua A A tentativa de destruir Israel As nações se movendo contra Israel Isso aí é o Isso é o sinal O resto é o resto Não dê confiança para o resto Porque não é verdade São especulações Que existem por aí Então o texto fala aqui De uma época Fala de uma época Aqui Em que ele julgará com justiça Repreenderá com equidade A época que Yeshua está no trono de Davi Vai estar Então quando ele vier Ele vem sobre as nuvens Não volta para o céu Ele vem sobre as nuvens Encontra-se com os santos Os mortos Ressuscitados Os vivos Transformados Desce e assenta no trono de Davi E começa o reino O restante de Israel O sobrevivente de Israel Se converte Crê nele E vai exercer o seu papel sacerdotal Aqui na terra A nação de Israel O restante de Israel Vai exercer o seu papel sacerdotal E nesse tempo Fala assim E morará o lobo com o cordeiro E o leopardo com o cabrito Se deitará E o bezerro e a filha de leão E a né de ovelha Viverão juntos E o menino pequeno os guiará A vaca e a ursa Pastarão juntas E seus filhos Juntos se deitarão E o leão comerá palha Como o boi E brincará a criança de peito Sobre a toca do áspide Da cobra Da serpente E já o desmamado Meterá a mão na cova do basilisco Não se fará mal Nem dano algum Em todo o monte da minha santidade Porque a terra se encherá Do conhecimento do Senhor Como águas que cobrem o mar Então é um período de paz Para a gente visualizar bem Esse período aqui É só a gente retroceder no Éden Na verdade isso aqui É a restauração do Éden O Éden que era puro Que os animais habitavam Pacificamente entre si Shaul HaXali O apóstolo Paulo vai falar Que toda criatura vivente Fazendo referência aos animais Inclusive Vivem momento de expectação Não é só o ser humano Os animais vivem Um momento de expectação Quando é que vai acabar isso? Um animal comeu outro O homem comeu os animais Quando é que vai acabar? Quando é que vai haver um tempo de paz Para os animais? Paulo fala isso na sua carta Se não me engano aos romanos Que todos esperam por esse tempo de paz Quando Adam estava lá no Éden Os animais habitavam juntos Não eram inimigos Nem o homem Nem os animais Hoje você Tem que ficar longe deles Nós tivemos a oportunidade De ir na Namíbia Na África E fomos num Num parque Num safari E nós ficamos dentro do carro Não podia descer do carro Mas tinha Elefantes Tinha animais ferozes Lá naquele parque Inclusive a gente aprendeu Muita coisa lá na Bésia Por exemplo Tinha um lago Um lago grande E nós chegamos cedo lá Fomos cedo Saímos de madrugada De onde a gente estava E chegamos cedo lá E aí ele estacionou o carro Na frente desse lago E nós começamos a observar A primeira leva Que apareceu para beber água De quem vocês acham que eram? Dos elefantes Os elefantes Aqueles bichos tremendos de grande Os filhotinhos deles Entravam na água Faziam aquela bagunça na água Depois aí apareciam as girafas As girafas Foram chegando devagarinho De mansinho Se encostando ali por perto Dos elefantes Aí os elefantes começaram A sair da água Né? Aí começaram a chegar A girafa Né? Mas depois chegou outros também Aí começaram a chegar Os Como é que chama? Antílope Gazela Esses menores Começaram a chegar também Para beber água E ali a gente foi ficando E era interessante Porque o respeito da criação Né? Que é o horário do elefante Então os outros não chegavam Ficaram de longe Estava um tempo Aí no fim No fim Chegaram algumas Que parecia galinha Galinha da Angola Não era mesmo? Os últimos da fila As galinhas da Angola Pequenininho Foram chegando lá Iam lá pelo cantinho Não entraram no meio dos grandão Não Lá pelo cantinho Ainda tinha girafa ali Então Você fica assim Eu nunca vi um negócio daquele ali Eu fiquei admirado de ver Ele já levou a gente de manhã Para a gente ver essas coisas A organização que existe No mundo animal E aí fomos num outro Depois do almoço Fomos num outro lago E que aparecia O chamado de elefante branco Aqueles Quando eles Aqueles ficavam lá Já era parte da tarde E quando eles chegavam Os pequenininhos caíam fora E eles vinham Devagarinho andando Entrando na água E já expulsando todo mundo dali Os pequenos caíam tudo fora Ficavam de longe Então uma coisa maravilhosa Nos dias de Machia O mundo vai voltar Ao seu estado edênico Então nós entendemos Que Não vamos mais comer carne Como entendemos que Adão No Éden Não comia carne E tudo indica Que carne começou a ser consumida Na época de Noé Quando Deus destruiu toda a vegetação E permitiu que quando a arca pousasse Tinha lá sete casais de animais limpos Que podia ser usado para alimento Até que de novo Tivesse plantas Para que o homem se alimentasse Então Nessa época Uma criança Um menino Brincará com os animais ferozes E os animais não lhe farão Dano algum Então nós Vislumbramos aqui O retorno ao Éden E eu achei interessante Essa profecia Ela abordar isso E no capítulo 12 Que é a última parte Da Da Raftará Fala Do engrandecimento Da nação de Israel Agora restaurada no reino Israel será restaurado Ocupará A posição que deveria E que ninguém deixa Israel ocupar Hoje Israel é um pequeno país ali Mas Não é respeitado Como uma nação de Deus Não é respeitado Deveria ser Tem muita gente que fala assim A gente dá prioridade para Israel Dá nada Poucos são os que dão prioridade Para o povo de Israel Mesmo os religiosos Tem uma coisa que a gente não pode negar Um papel importante dos religiosos É irem a Israel Fazerem turismo Isso é uma coisa Uma contribuição Financeira importante E quem vai em Israel É abençoado A pessoa que vai em Israel Muitas vezes desembolsa um dinheiro grande Uma economia grande para Israel Mas tem promessa Que quando você chegar lá Tocar no muro das lamentações Quando você ora lá No muro Já tem promessa Porque veio de terras remotas Também o estrangeiro Que vier de terras remotas A esse lugar Para orar Ouve do céu as suas orações Então tem promessa Por isso que muita gente Que vai a gente que vai a Israel Quando volta de lá Volta transformado Quando não fica meio doido lá Quando não cata o lençol do hotel Põe nas costas E sai pregando em português Lá nas ruas de Jerusalém Bate uma loucura na pessoa Fica doido Chega lá É muita coisa para a cabeça Se enrola num lençol do hotel Sai lá na rua e vai pregar Em português Não sabe falar hebraico Mas nesses dias então O nosso povo será Naqueles dias dirás Graças te dou o Senhor Porque ainda que te iraste contra mim E tua ira se retirou Tu me consolaste Eis que Deus é a minha salvação E eu confiarei e não temerei Porque o eterno é a minha força O meu cântico E se tornou a minha salvação E vós com alegria Tirareis água das fontes da salvação E direis naquele dia Dai graças ao eterno Invocai o seu nome Tornai e manifesta os seus seitos Entre os povos Contai com excelsa O seu nome Cantai ao Senhor Porque fez grandiosas coisas Saiba-se isso toda a terra Exulta e canta de gozo O habitante de Sião Porque grande é o Santo de Israel No meio de ti Aí já faz uma menção também De Yeshua Nesse tempo aí Então Essa profecia Nos transporta para O reino Vendouro Para os dias de Mashiach Para a reintegração do nosso povo O povo de Israel Será Exaltada A cidade de Jerusalém Será novamente E a perseguição Quanto ao povo de Israel Não é especificamente Contra o povo de Israel É contra Deus Quando as nações Querem destruir Israel Como aconteceu com Hitler Por exemplo Imagina a loucura Daquele homem lá Onde chegou o espírito A arrogância daquele homem Chegar num pensamento Que ele podia destruir Israel Ele chegou nessa conclusão Eu vou destruir Israel E ele não conseguiu Ele matou 6 milhões 6 milhões de judeus Mas ele não conseguiu Acabar com Israel Mas a intenção Não é acabar com Israel É acabar com a nação sacerdotal E acabando com a nação sacerdotal Acaba a relação com Deus Entenderam? Então é tirar Deus Do circuito Tirar o próprio Deus Tirar Israel É tirar Deus De cena Se Hitler Tivesse conseguido aquilo Olha Nós não teríamos Talvez a Bíblia hoje Porque a Torá existe Porque o povo de Israel existe A Torá A Bíblia Pentateuco Existe porque o povo de Israel existe E é guardião da Torá É depositário da Torá Então ninguém pode Alterar Ninguém pode tirar Deus E o povo de Israel Cresceu de novo E está aí de novo 15 milhões de judeus Nos Estados Unidos 7 milhões Em Israel mais 7 E mais um tanto Espalhado pelo mundo Porque não conseguiram Acabar com Deus E Jerusalém também Por que as nações Querem a cidade de Jerusalém Eu não entendo Você veja bem Por que Que As nações árabes Querem Jerusalém Por que Não tem sentido Não tem sentido Não tem sentido Mas querem Acabar com Deus Esse é o plano das nações Inclusive eu quero que vocês orem Pelo nosso presidente Porque Ele fez uma promessa De transferir a embaixada de Tel Aviv Para Jerusalém Mas isso aí É uma coisa Complicada Porque o Brasil Vende Milhões De dólares Em carne Halal Que é uma espécie De carne Kosher Árabe Para os árabes Milhões De dólares Os frigoríficos Brasileiros Os árabes Fazem um abate Halal E vai carne Lá para esses países Então Não tem nada a ver Mas pode haver Uma retaliação Dos países árabes Dizer Ah é Transferiram a capital A embaixada De Tel Aviv Para Jerusalém Não vamos comprar Mais do Brasil Então existe Um impacto Econômico Também sobre a nossa nação Então vamos orar Para que Deus dê sabedoria E o nosso Presidente Para que Ao se fazer isso Que eu acredito Até que ele vá fazer Que isso não venha Afetar O nosso país Então vamos Agora passar ao serviço Vamos passar ao serviço De Rav Dallá Shalom para todos Muito obrigado A atenção aí Vamos acompanhar A finalização aqui Seria isso Vamos passar então A Rav Dallá Música Música Legenda Adriana Zanotto